E aí galera, beleza? Meu nome é Fernando Noronha Acabei de receber o convite do amigo e guitarrista Alexandre França Em nome da Guitar Player Pra tocar um parabéns a você pelo Dia Mundial do Rock Então eu vou estender esse convite ao grande amigo e guitarrista Solon Fishborn Nós vamos fazer uma versão de um parabéns a você E viva o Rock'n'Roll! Valeu! O Rock'n'Roll O Rock'n'Roll Bom galera, meu nome é Solon Fishborn Aceitei o convite do Fernando Oronha pra fazer os parabéns pra Guitar Player e pro Dia do Rock Então eu vou estender meu convite, vou continuar convidando o pessoal Vou convidar o meu grande amigo Neto Rockefeller pra fazer esse parabéns também Valeu!